Não podemos começar das perguntas sem falar do protocolo antes, né? Sim. Como é que foi esse protocolo? Então, assim, eu voltei, né? Fiquei um tempo sem e a única coisa que ele colocou agora foi 300 miligramas de segunda e 300 de quinta. Isso agora, né? Agora, de mentato de texto. Mais nada. E como é que foi na prep ali? Ah, na prep usei bastante coisa, mano. Usei Tic Tac, né? Mais conhecido como... Tic Tac. Alô, Testim. Alô, Testim. Usei bastante. Usei Stano. Eu tentei usar Stano. A gente tentou administrar Stano aquosa, mas... Nossa! Não, deu certo pra mim, mano. Chamou? Ah, inflama demais, mano. Por todo cuidado que eu tinha, não consegui administrar muito bem. Eu tentava aplicar nos lugares estratégicos pra não ficar, sabe, aquelas protrusões, mas nem caso disso. É por causa da inflamava demais, mano. Nossa! Pelo amor de Deus, não passava. E encaroçava sim, então não... De merda. Não consegui gostar. Aí, partir pra Stano oral mesmo. É... Oxandrolona, usei bastante. E... Hemogenin ali, no parcial ali, né? Falando no tempo. E... Trembo, Acetato. Enantato. Aí fui pra Propionato. Propionato de texto. Masteron. É, eu fiquei com essas três aí. Aí, fiquei jogando todo dia. Todo dia, essas três. E... Ox... A Ox, a Stano e a... E o Hemogenin, eu jogava... Não, a Ox e a Stano. A Ox e a Stano eu jogava cada seis horas. Cada oito horas, eu jogava. É... Vinte miligramas. E... Depois... Começou com a Lotecim, né? A Lotecim. Fui jogando... Pré-treino, assim. Depois, com o tempo, né, velho? Depois já tava lá, já. Tipo assim, faltando três dias pro campeonato. Aí, comecei a jogar por refeição. Cara, balinha pra tirar o gosto, sabe? Meu Deus. Jogava igual a balinha. Enzima. Enzima digestiva. E... Aí, no finalzinho, também eu tiro o... O campeonato. Eu tiro a T, eu deixo só o derivado do DHT. Que é macerão e tremo. Fiquei só jogando eles. Mas também, faltando dois, três dias, eu já corto também. Fiquei os jogos oral. E o GH, como que tava? O GH tava com dez. Dez Wii. Eu jogava cinco... Cinco em jejum e cinco pré-treino. Sizes, hein? Sizes. Sizes. Aí... Tem que desmamar o Sizes, hein? Sizes tá saindo. Já era. Já era, agora é. Agora não tem mais... Vai, vai pra qual? Ah, cara. Geno? Sinceramente, eu não sei se eu vou... Ou talvez vou usar Cooper, né? Cooper ou Geno. Vou ver como é que vai ser. Por enquanto, eu não tô usando nada. Uhum. É... Mas... Eu gostei muito do Omnitrop. Omnitrop, o da Sandrosa. Omnitrop, 45... É... Wii, 15mg. Eu acho legal também, eu acho. Muito bom, muito bom. Mas em mim, retém. Retém pra caralho. Ah, cara. Mas eu sinto ele. Eu sentia com... Igual eu já falei da outra vez aqui. Eu sentia com Sizes muito sono. Muito sono. Mas é bom. Mas é bom. O que eu gostei mesmo foi do Geno. O Geno é bom. O caralho. Desses aí é o meu favorito. O Geno é muito bom. O Omnitrop é o mais top, mas... Eu não sei. É o Nordtrop também de bom. É o mais top, mas... Aí sobe um pouco, né? Daquela vez lá... Geno. Você mais já tomou o Nord? Você... Não. Não. Não cheguei nesse nível com você. Não, mas naquela vez você tomou o Geno uma época. Geno. Geno. É. Gostei. Diferenciado. É muito bom. É... Não tem essas... Não tinha muito dessas... Essas variações e colaterais, né? O Sizes sentia muito sono. O Omnitrop não sentia esse negócio de retenção, cara. E a mão? Sentia a mão? Não. Nada? Não. Com o... O Omnitrop, sim. Nossa. É, o Omnitrop é a raiz, né? Parecia que tava segurando um peso de 5kg a noite toda, assim. Levantava assim, ó. Não, o Omnitrop é da hora. É verdade. Mas o... Caralho. O Omnitrop de postinho era a raiz, né? Pô, louco. Pelo amor de Deus, cara. Meu, aquele ali... É impressionante. O Cordava é igual o cara do Todo Mundo em Pânico lá, que enfia a mão no rabo do frango. Cara, calãozinho, isso. E escova o dente assim, ó. Me empolrava assim. Eu ia tomar banho e ficava assim, ó. Caralho, o que tá acontecendo com a mão, mano? Mas dor no... Mas o peão ficava virado do avesso. Tudo mundo que usava ficava virado do avesso. O Omnitrop é foda. Fora. Omnitrop raiz, é que nem a isso. Ele deixava atrofiado. Esse Nutellinha de 4mm... Até os dedos do pé, viado. Um ficava pra cima, o outro ficava pra cima. Caralho. Qual a coisa que acontecesse? Não, esse Nutellinha que os caras estavam vendendo, não sei, eu não tomo mais, né? Esse? Não, os hormotrópicos que os caras estavam vendendo de 4mm, esse aí é Nutella. Não bate, mano. O bom era aquele de postil de 12. 12, ui. Que você tá maluco, mano. Bate mais que sai. Você não podia puxar um risquinho a mais. Um risquinho a mais é a turno do carpo. Mas é foda, mano. Nossa, já é uma mão de coceira. Sabe? Aquela mãozinha que você pegou pra coçar, agora? Esse podia tomar... 10 esse de 4mm e tomar 40, ele não dava nada, cara. Mas o de 12... Não, é porque a quantidade não impressionava. Você tomava meio de 12 e você fala... Puta que... Não, é sinistro. Sinistro. Foi o único que eu senti, assim, a mão atrofiada. Nossa, acordava de manhã, mano. Pelo amor de Deus, se for dar a mão pra alguém, já dá um tempo pra mim. Dá uma horinha aí, rapidão, né? Sizen só o sonorese. Então, o Sizen, cara, eu senti um cansaço, sabe? Não sei porquê. Uma fadiga. Sabe? Eu sentia. Mas até achei que, pô... E não ouvi ninguém falar isso, tá ligado? Eu só... Falei, pô, mano. Aí foi quando eu troquei pro Omnitrop. Na primeira vez. Aí sumiu aquela fadiga. Aí demorei até pra suciar, sabe? Mas depois... Aí voltei a comprar science de novo. Aí a fadiga voltou. Aí foi quando eu tirei a prova dos 9 mesmo. Então eu falei, nossa... Um deixa a mão torta, o outro deixa com sono, caralho. É melhor ficar com sono. É, fodeu. É, fodeu. Ele escolhe o colateral melhor pra você. Mãozinha não dava. Mas era forte, hein? Hormotropa é foda, velho. Originalzão mesmo era foda. Se achar mesmo bom, é zica. Mas o... O Omnitropa foi bem, cara. É um preço razoável. Diego. Eu nem competi nessa época, mas o que era foda mesmo, mano. O Donário tomou muito pra caralho, certeza. Nossa, aqui o Donário já não... Eu também tomei. Bem no começo, quando eu comecei a tomar GH, o Eutropin. Aquele da LG, lembra? Era uma caixinha com os bujãozinhos de 4 e 5, cara. Não, eu sou muito novo ainda, não sou essa época. O Bede falou desse aí. Não, o Eutropin era do caralho, mano. O Eutropin. E os caras guardavam, tipo, dentro do fogão. Foda-se, não era assim de qualquer... Não, não precisava pôr na geladeira. É, não precisava pôr. Foda-se. O Eutropin. O Eutropin é besteira, velho. Ó, pra quem é raiz, quem é old school aí, tá ligado. Eu trouxe da... Eu trouxe da Itália um sizing que ficou fora. E bate do mesmo jeito. E bate do mesmo jeito. Queima pra caralho na barriga. Quando você aplica. Tá quente, essa porra. Você tava subcutâneo? Ah, não, subcutâneo. Só subcutâneo? Só? É um risco, assim, uma barriga. Onde for. Não tinha mais fã na bunda. E o... E o Enklex? Não tá? Não tá? Cara, nunca usei. Não chegou ainda. Mas não tá te... Ainda não consegui, mas vou conseguir. Logo, logo. É. Contato tem. Falta a verba. Não, calma. Devagarzinho. Vamos devagar. Ainda não sei. Não sei nem como é que toma. Não sei nem como é que é. Mas quem sabe. O Paulo pergunta assim. Uma pessoa que vive o lifestyle, 87 quilos, 9% de BF, pra continuar crescendo seco, o que associar contexto na experiência de vocês? No Blast, Deca, Primo e Masteron? Leandro, eu admiro você. Sucesso. Deca, Primo e Masteron? O que associar com texto pra um cara que vive o lifestyle, 87 quilos e 9% de BF? Ele quer ficar seco. Crescendo seco. Ah, cara. Mano, eu acho que texto e Masteron, mano. Eu não... Acho que só texto e Masteron. Só pra ter um lifestyle aí. Você, Vizinho. Um shape de praia, eu acho que isso aí. Tirar um pouco... Acho que Deca aí... Já não colocaria, não. Usaria uma texto base ali e um Masteronzinho, só pra dar uma... puxadinha na água. É, só isso. Não mais nada. Só isso. Sem trem pra não mexer com a cabeça, nem nada. Exato. O João Vítor falou assim... Salve, Ed, Super Pérez, tudo bem, Leandro? Quais são os esteroides mais tranquilos que você toma? Tranquilo que te faz sentir bem. E quais mais te incomodou? Fase de off. Ah, cara. Eu gosto de Leandro Tato. Tranquilo, de boa, não sinto aquele efeito colateral, tá ligado? É, o que poderia dar efeito colateral, não tem mais. É ginecomastia. Arranquei tudo. Então, faz tempo. Então, é o que eu mais gosto, mano. Isso, se você achar uma de boa qualidade, primo. E a que mais te incomoda? Se tá na coza. A coza, mano. Se tá na coza, eu não gosto, mano. Tentei, mas o bagulho é muito... Muito impactante no corpo, né, mano? Onde você aplica... Mas, mano, em pedra. É agressivo, né, cara? Em pedra. Em pedra. Deixa bonito o shape. É tanto que vai tudo, né? A articulação, você resseca tudo. Resseca mesmo, até o olho. É, o olho... Resseca tudo. É o peru, resseca. Não, exatamente. Isso sumiu. Mijar dói. Não acha o pinto pra mijar. Vamos lá no cu. Tchau. 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 Obrigado.